Uma operação da Polícia Civil para combater o crime de fraude em situações, 37 mandados justiciais foram cumpridos no DF, Goiás e Rio Grande do Sul. Quem tem os detalhes pra gente é o repórter André Osneri, que já está aqui na tela. Boa tarde, André Osneri, que já está aqui na tela. Boa tarde, André Osneri. Móveli, boa tarde. Boa tarde pra você também, telespectador. Olha, esse mandato foi cumprido pela Polícia Civil de Goiás, em parceria com a Polícia Civil do DF e também do Rio Grande do Sul, viu, Móveli? Foram cumpridos, então, como você bem disse, agora 37 mandados judiciais, outros 21 mandados de busca e apreensão. E os investigadores também pediram o bloqueio de mais de 6 milhões de reais dessas pessoas que são investigadas por associação criminosa e fraude em processo licitatório. O que aconteceu foi que uma empresa pública, ela conseguiu o contrato com uma empresa de logística lá do Rio Grande do Sul, Móveli, só que para fornecer o produto aí nesse processo, empresas fantasmas teriam sido utilizadas para conseguir, então, este fornecimento. E isso está sendo investigado pelas polícias e culminou, então, nesta operação, nesta operação que está sendo deflagrada hoje pela manhã com todos esses mandados. Móveli, vamos ficar de olho aí para saber se temos novidade e qualquer coisa, voltamos aqui no Jornal Local. Volto com você. Valeu, Enders, pelas informações, bom trabalho e boa tarde pra você. Enders, pelas informações, bom trabalho e boa tarde.